Bom dia, mais um dia. Agora a gente está em Santa Marta. Hoje nós vamos visitar o Parque Nacional Tairona, que fica a 40 minutos de ônibus aqui de Santa Marta. Esse barulho alto que vocês estão ouvindo já é dos animais aqui da região. Tem os passarinhos, essa cigarra alta, bem alta. E o parque abre às 8h. A gente saiu do hotel às 5h45 da manhã, porque daí ele vai passando em vários hotéis pegando os outros hóspedes. A gente levou aí uns 40 minutos, entre 40 e 60 minutos, porque tem um pedacinho ali que pega um trânsito um pouco mais intenso. E chegamos aqui, aí aqui atrás de mim vocês vão ver que tem várias barraquinhas, de comércio ali, tem café, lanche. Para quem não trouxe roupa, tem roupa de banho, tem as sapatilhas, a sapatilha aquática, porque a praia é de pedra, então machuca o pé bastante. E também vem desnorte ou nadadeira, o que precisar, o que a pessoa tiver interesse. Então, o passeio é feito com uma parte ecológica. Vai ter uma instrução ecológica sobre a reserva natural. E tem a parte das praias também, a gente também vai pegar um barquinho e tal. E vai ser basicamente o dia todo. Nesse passeio não está incluído o almoço, o almoço paga parte. Estrangeiros pagam entre 38 e 40 mil pesos colombianos. A gente ainda não sabe o valor exato, né? E o custo do passeio, o traslado e tal, o traslado de ônibus até aqui, o barco, ficou em 160 mil pesos por pessoa. Eles pegam a gente no hotel e depois deixam no hotel no final do dia. É um passeio que vale a pena fazer, não passa por nenhuma reserva indígena, apesar de aqui ser originalmente uma terra indígena, né? Mas aqui não vivem mais indígenas atualmente, né? Os indígenas aqui na região de Santa Marta, eles estão na Serra, em Minca. É isso, eu sou Patrícia. Esse é o canal Patrícia Viaja. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou dos nossos vídeos, dê um likezinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Gente, o passeio foi muito bom. Você pode fazer flutuação ou ficar só na praia. Tem uma estrutura de barraca de praia. O restaurante tem preços até que razoáveis para um lugar afastado, onde tudo tem que ser levado por meio de barco. A flutuação dá para ver muito peixe. E se você faz mergulho livre e consegue descer mais fundo, você pode ir um pouco mais distante, sim. Tem essa outra praia aí que dá para ir com um barco. Lá você paga a parte. O inconveniente é o traslado, que se você estiver no hotel onde o hotel for o primeiro a ser buscado e o último a ser deixado, você vai passar mais tempo no micro-ônibus. Então, se o seu orçamento permitir, tente contratar um transfer particular para esse passeio do Parque Tayrona. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente responde. E aí E aí Obrigado.